Era por volta das 13h15 e ele passava pela comunidade de Santa Inês quando a cerca de 20 toneladas de frango que eram transportadas penderam e o Volvo cedeu em uma curva. Com o impacto, o caminhoneiro que estava sozinho sofreu ferimentos médios. Ele foi resgatado pelo corpo de bombeiros cujos militares passavam pelo local e após a chegada do SAMU, a vítima foi encaminhada à policlínica de Chopinzinho. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, que mobilizou uma equipe para o registro do caso, a carga foi apanhada em São João e seria levada até o Rio de Janeiro. Como parte do carregamento ficou espalhado, foi necessário que a Polícia Militar permanecesse no local por quase três horas para impedir que fosse saqueado. No final da tarde, pouco antes das seis horas, o produto foi liberado para ser levado por populares.